Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto, e se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survival Revolved pessoal, e hoje eu vou apresentar a vocês o mod que eu adoraria falar que esse mod vai brigar com o Player Zino, porque ele apresenta algumas coisas semelhantes, mas ao mesmo tempo ele é diferente do Player Zino. Você pode não estar entendendo do jeito que eu estou falando, mas na prática vocês vão entender. Afinal de contas, no Player Zino a gente spawna como um animal, e aqui no caso a gente domestica o animal e pode se transformar nele. É quase uma transformação, né? A gente assume o animal, a gente monta no animal como se fosse uma cela, e aí a gente fica invisível e pode tomar controle da criatura. Bom, então é o seguinte, primeiramente esse é o mod Wargs, e o mod Wargs ele tem feito um ligeiro sucesso aí durante essa semana que passou no Ark Survival Revolved. E por enquanto só tem os lobos, os lobos Wargs, que tem um design completamente diferente dos lobos que nós temos no Ark. Eu acho até que eles são maiores, eu acho, pelo menos. Eu não cheguei a compará-los, mas a gente vai comparar logo logo. Então, o design deles é muito legal, eles têm algumas coisas bem semelhantes, e eu vou mostrar isso pra vocês na prática. Onde eles estão? Eu acho que eles não estão pra quê, eles estão pra cá. Então é o seguinte, é dito, pessoal, que nós teremos não apenas os Wargs, os lobos Wargs, mas que também nós teremos ursos polares, e leopardo das neves, e corvos, cara. Sim, muitos corvos, e deu, a gente não tem corvo. Cara, que susto. Olha isso, olha isso. Olha isso. Esse já é um lobo Wargs, que ele está preso. Ele está preso. Deixa eu tirar ele daqui. Vou entrar aqui pra ele poder se libertar. E lá vai ele, ó. Ah, os outros lobos estão aqui. Olha só que lindo, pessoal. Até tirei o HUD pra vocês poderem ver melhor. Olha só, eles são realmente fantásticos, são lindos. E assim, é dito que não terão, como eu falei, não terão apenas os lobos. E o legal é que eles estão fazendo, eles vão fazer o urso polar. O urso polar, como vocês sabem, nós temos uma variante do urso aqui no ar, que já como urso polar. E também eles vão fazer leopardo das neves, cara. E o corvo, mano. Realmente isso é incrível, cara. É sensacional. Então, eu espero, sinceramente, que essa atualização venha logo, porque o sucesso desse mod, realmente, durante a semana, assim, foram muitos downloads. Bom, acho que chega de falar, né? Chega de falar. Olha só. A gente vê aqui o nome dele, Wolf. E você vê que no cartãozinho aqui dele, ó, é metade o lobo, metade o ser humano. Então isso é bem legal. Temos dois líderes de bando. Esse aqui é um dos líderes. E, ó, como eu falei pra vocês, tá vendo, ó? Eu assumi o controle dele e eu tô invisível. Eu tô praticamente num Play S-Dino aqui, tá ligado, ó? Eu não sei se vocês perceberam, mas ele tem algumas coisas que ficam bugando, principalmente no focinho dele, ó. Vocês vão ver logo mais. Ó, tá vendo, ó? Não sei se vocês perceberam. Mas, realmente, ele tá meio bugado. Vou pedir aqui pra eles me seguirem. Eu creio, é claro, que ele não vai ser que nem o Play S-Dino. Afinal de contas, dá pra gente desmontar do lobo. Só que ele fica bugado. Ó, desmontei. Eu comecei a afundar na terra. E agora eu não consigo andar mais. Então, pra eu desbugar disso, eu tenho que assobiar, chamar o lobo pra cá e aí voltar nele de novo. Então, é realmente, é assim, a primeira semana desse mod. Vamos dar uns pontinhos, mas a ideia desse mod realmente é bem bacana, né? Um humano se transformando num animal. Eu acho muito, muito legal isso. Bom, vou passar de nível aqui, ó. E como vocês podem ver, as animações são as mesmas. Olha só. Vocês estão vendo o cabelo do ser humano saindo da boca do lobo? Pois é, o cabelo do ser humano saindo da boca do lobo. Eu vou... Eu acho que eu tenho um Raptor Alpha ali, ó. Acho que eu tenho um Raptor Alpha. Eu não sei se os meus lobos, assim, se minha Alcateia, ela é forte o suficiente. Mas é assim, eu sou o lobo Alpha, certo? O líder do bando. Então, eu posso uivar e ativar o buff tal como o lobo já faz. Então... Aqueles outros ali não quiseram. Não quiseram ativar o buff deles. Então é o seguinte. Todos eles estão me seguindo. E eu vou pedir pra eles atacarem aquele... Aquele Raptor Alpha. Vão, 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 vão todos! Eu acho que foi todo mundo, né? Foi todo mundo, ó. Vocês podem perceber... Que eles estão atacando aqui, ó. O Raptor Alpha. Eu não sei. Eu acho que eles conseguem ganhar. Eu acho. Vamos lá. E, ó, ele... Ah, mataram, mataram. Agora, eu não sei porque que eles uivaram, né? Se eles uivaram como o Ivo da vitória ou se é o Zul Alpha. O Zul Alpha que tá aqui também acabou uivando. Mas é o seguinte. Então, com o clique direito, a gente uiva, ativando, entre aspas, um bônus. Pelo menos um bônus mostrando que a gente é o líder. Com o clique esquerdo, eu vou deixá-los aqui só pra... Não, não vou deixá-los aqui, não. Pedi pra eles atacar o Brontossauro. Vão lá, senhores! Vão, 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 vão! Vamos ver eles atacando o Brontossauro. Então, nós temos também aqui, pessoal... Olha só. Nossa, eles são muito fortes. É claro, o nível deles também é bem alto. Então, vou colocar aqui câmera orbital pra gente ver. Com o clique direito, olha só. A gente tem... Mais uma vez, vocês podem perceber que é bugado, né? O cabelo do ser humano parece que sai da boca de... Tá regurgitando o cabelo do ser humano. Nós temos como ser, é claro, o faro do lobo de achar os artefatos e tudo mais. Algo que nós já temos no arco. Então, não é apenas o modelo. É um pouco diferente. Mas, isso aqui, olha só. Shift mais C. Então, agora nós temos aqui a animação dele sentado. E olha só que bonito, cara. Ele fica realmente muito bonito quando está sentado. Isso todos os lobos fazem, tá, pessoal? Agora a gente aperta aqui novamente e ele volta. E o Alt e o C pra ele deitar. Olha só. Ele vai... Ué, era pra ele deitar. Vamos lá. Agora sim. Agora sim. Então, aqui está ele deitado. A gente pode olhar de um lado pro outro aqui. Não tem problema algum. Olha só. Olhando do lado. Olhando do outro. Vamos nos levantar novamente. Vamos ver aqui ele sentado novamente. Olha só. Tá vendo, ó. Então, é bem bacana mesmo o que eles estão fazendo aqui com esse mod. E agora fica a dúvida, né? Com certeza haverão comparações com o Player's Dive. Afinal de contas, o Player's Dive tem evoluído muito ultimamente. Só que aqui não tem muita coisa pra se fazer, pessoal. Você realmente domestica o animal. E aí você, na hora de montar, você fica invisível, né? E aí o jogo pressupõe que você está invisível em cima dele. Então, é algo que até o próprio Player's Dive começou há muito tempo atrás. Então, ele começou há muito tempo atrás. Mas, estando dessa maneira, lá vão eles, ó. Lá vão eles atacar o Trike. Então, o próprio Player's Dive começou assim, sabe? Com o modelo de ser humano invisível. Como se tivesse montado. Até quando você apertava o E algumas vezes, ele acabava bugando e desmontando da criatura. Realmente é assim mesmo. Bom, e agora que nós já mostramos praticamente tudo aqui, é hora de vermos como é esse animal na natureza. Eu queria que ele seja agressivo. Mas também nós vamos comparar com os lobos que nós já temos no Ark, pessoal. Então, bora lá. Bom, pessoal. Então, é o seguinte. Aqui está o lobo terrível que nós temos no Ark. Olha só. Esse aqui é o lobo terrível. O Dark Wolf. E esse aqui é o Warg que nós temos. Então, assim, dá pra perceber que realmente ele tem muitos traços semelhantes. Mas, dá pra perceber também que é outro tipo de lobo. São, vamos colocar assim, né? São duas espécies diferentes de lobos. Então, isso é bem bacana, cara. Muito legal mesmo. Porque eles têm suas semelhanças, mas têm suas singularidades também. Então, é muito legal. Uma das coisas que eu não sei se vocês perceberam. Eu não sei o porquê. Mas este lobo aqui tem o olho verde, enquanto todos os outros lobos têm olhos azuis. Isso é muito bacana. Eu até pensei que fosse em relação ao gênero dele, né? Mas não. Eles aqui, todos eles são machos, como vocês podem perceber, né? Bom, então, agora que eu já tenho todos eles domesticados aqui. Claro que isso tudo foi feito com código. Eu spawnei lá em cima, pessoal, alguns Wargs pra gente ver como é que é o lance da domesticação dele. É claro que eu creio que não vai fugir muito do que é a domesticação do lobo, né? Eu creio que não vai fugir muito do que é a domesticação do lobo. Então, eu esqueci de fazer o código aqui da boleadeira. Eu vou fazer duas boleadeiras aqui pra mim, só pra eu poder ter com o que me defender, né? Então, vamos lá. Eu tô com uma armadura bem pesada aqui, que com certeza vai me ajudar. Olha só eles ali, ó. Já me viram. Olha só que lindo esse lobo chegando, cara. Meu amigo. Olha, lá vem o outro, ó. Lá vem o outro. Meu. Fantástico, fantástico. E, ó, o olho dele é... Ai, caramba, velho. Ele conseguiu me acertar. O olho dele é preto? Ou é amarelo? Não sei. O olho dele é diferente. Diferente do outro. Eu tô atingindo, ó. Beleza, caiu. Primeiro lobo caiu. O olho desse aqui é azul. Olha só, ele é muito lindo mesmo. Primeiro tiro. Acertei. Claro, óbvio, né? Dessa distância aqui. Ah, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. E perfeito. Ué, ele não caiu? Rapaz do céu. Esse aqui é... Vou lá pra ele, ó. Errei. Ai, ai, ai. Lá vai ele, lá vai ele. Tá correndo, tá correndo. Toma. Caiu. Perfeito. Então, todos os lobos aqui, os... Os wargs caíram. Esse aqui é uma fêmea nível 3. Esse aqui é um macho nível 1. E olha, rapaz. É claro que eu acho que... Carne nobre pra ele, né? Carne nobre pra ele. Então, vamos já domesticá-los aqui, pessoal? Vamos lá. Force tame aqui. Perfeito. E olha só. A cor do olho dele... Parece meio amarelado, né? Parece até um olho de ser humano, não parece? Olha isso. Eu não sei se é amarelo, cara. Ou se é branco, ou se é acinzentado, né? Mas olha só, cara. Muito lindo mesmo. Vamos já domesticar esse aqui também. Force tame. Pronto. Maravilha. Will usando o código no meio do vídeo, mas tudo bem. E, cara, ele é simplesmente incrível, né? Olha só, cara. O modelo dele correndo pra você é muito legal. Claro que ele pula também, né? Esqueci de falar que ele pula. Mas, cara, realmente é muito, muito bonito mesmo esse lobo. Eu adorei, assim, o modelo dele. E olha, eu não buguei. Eu não buguei, pessoal. Olha só que incrível. Eu saí da... Desmontei dele, mas não buguei. Cara, muito legal mesmo esse mod. Esse lobo é incrível. E eu tô doido pra ver como é que vai ficar o Urso Polar e o Corvo. Mas o Leopardo das Deves é realmente aquilo que... Assim, é o que eu mais quero ver. É o que eu mais tô ansioso pra ver na atualização desse mod que a gente vai ficar de olho com certeza. E eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. É claro, se inscreva no canal sendo inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival. Eu vou ouvir de que a força esteja com você sempre. E eu vou ouvir de que a força esteja com você sempre.